Música Fala galera, aqui quem fala o Vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de forte na IT E gurizada no vídeo de hoje, claro né, vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E vocês puderam ver então ali no início um novo vídeo que a Epic Games postou nas redes sociais hoje com relação ao evento final A gente pode perceber então na skin da Ruby ali, cromatizando tudo que tem no mapa basicamente no final Assim como os outros vídeos que apareceram, o personagem olha para o céu com uma música de suspense e acaba A gente pode ver que na descrição eles colocaram help e lá embaixo please, então seria tipo ajude por favor Ou seja, pedindo socorro basicamente porque o mapa, todo mundo sabe, vai estar em perigo durante o evento final Só que olhem só, ao mesmo tempo que eles postaram esse vídeo, também foi compartilhado essa imagem aqui Que também era a skin da Ruby, só que ela está com um estilo diferente E ela está fazendo o número 4 com as pernas, tá ligado? Então todas essas imagens mostram personagens fazendo o número 4 Inclusive a imagem que vai ser postada possivelmente amanhã, ela já foi vazada para a gente Que é essa imagem aí da skin do inferno Essa aqui eu demorei um pouco mais para encontrar o número 4 Mas ele está ali nas chamas, em cima da cabeça dele, tem o número 4 ali formado também Ou seja, tudo indica que o próximo personagem que vai aparecer no vídeo postado pela Epic vai ser o inferno Porque, não sei se vocês notaram, já apareceu o Panqueco, o Fofo, a Ruby E todos eles aí em imagens apareceram nos vídeos também Então, o que tudo indica, o inferno vai aparecer num vídeo postado amanhã já pela Epic, provavelmente E a gente pode ver na tela então, todos os personagens que apareceram nas imagens Fazendo o número 4 com relação aí ao capítulo 4, logicamente E só o último detalhe a respeito dessas imagens é que foi descoberto aí pela galera Que em todas elas aparece uma estrela lá no fundo, né? E essa estrela aparentemente foi aumentando cada vez mais nas imagens postadas pela Epic Ou seja, parece que a estrela está chegando cada vez mais perto aí do mapa do jogo A gente não tem certeza de que estrela se trata Se realmente é uma estrela ou não Afinal é uma coisa brilhante, não dá para ter certeza do que é, né? Está bem longe ali Mas enfim, é só um detalhe E se você tem alguma teoria do que pode ser nesse brilho, essa estrela, enfim Pode comentar aí embaixo também E olhem só, manos Agora falando numa parada a respeito do próximo capítulo Eu já comentei aqui com vocês muitas coisas que podem estar chegando Eu já falei também de veículo que pode chegar Por exemplo, a moto, né? Que vem sendo desenvolvida pela Epic Já faz um certo tempo Mas tem outra coisa também que já está há um bom tempo sendo desenvolvido E até hoje não chegou E pode muito bem chegar no capítulo 4 E eu estou falando dos animais aéreos, tá? Para quem não lembra, já foi vazado Que a Epic Games estava trabalhando em animais aéreos A gente não sabe quais animais vão ser Se vai ser, sei lá, uma espécie de águia Alguma coisa assim Mas o que muita gente aposta é que pode ser o Climbo voador, sabe? O Climbo com asas, basicamente Assim como mostra nessa concept aí, tá ligado? Porque o que acontece? O Climbo, a gente sabe, né? Que chegou no início do capítulo 3 E ele morreu, né? Nunca mais voltou, infelizmente Só que tudo está indicando Já faz várias temporadas Como todo mundo sabe que o Climbo pode voltar Então, se ele voltar Ah, pode ser que a Epic vai fazer uma parada diferente Para ele voltar, né? Melhor ainda Ou seja, com essa habilidade De ele poder voar também E um detalhe também Que acho que isso faz sentido Do Climbo ser um novo animal aéreo É que ele é um animal Que, tipo, a gente pode montar ali O esquadrão inteiro em cima dele, sabe? Então, tipo, é como se fosse Uma espécie de avião, vou dizer assim A gente pode ficar todo o esquadrão, né? Voando com ele e tudo Então, realmente, será uma parada bem legal Vamos ver, né? Que a Epic Games está preparando Mas, enfim, é só lembrando vocês Que animais aéreos Pode ser, sim, uma novidade Aí já no próximo capítulo Pode ser também, sei lá, um Velociraptor aéreo Acho quase impossível isso Acho que o Climbo faz mais sentido Porque é um animal meio que inventado ali Pela Epic, né? Mas, enfim, pode comentar aí A sua opinião sobre isso também E outra coisa que pode chegar Na próxima temporada Que eu já falei diversas vezes aqui É o Midas, certo? Tipo assim, tem gente que ainda está Na certa dúvida Se o Midas realmente pode voltar ou não Mas eu estou mostrando agora na tela Para vocês todas as informações reunidas Aí que a Epic e o Mostardão Compartilharam com a gente Da possível volta do Midas Tem um spray nos arquivos, né? Com a mão do Midas ali dourada Também com a parte de cromo E itens que voltaram na loja, né? Com relação ao Midas recentemente O dono de Mostardão, né? Postando imagens com relação ao Midas também E um detalhe No dia 3 de dezembro do ano passado Ele postou um tweet, né? Que ele comentou Eu concordo O Midas é incrível, certo? E dia 3 de dezembro Vai ser exatamente o dia Do evento final agora Do capítulo 3, tá ligado? Então, será que ele já sabia dessa data E um ano antes Ele tinha dado esse teaser do Midas pra gente? Realmente, pode fazer muito sentido Enfim, né? Como também outras coisas Que apareceram em pesquisa, tá ligado? Tipo a Jules ali Tem Nitina, né? Skins que foram na temporada do Midas Que podem aparecer de novo no jogo Mas enfim, né? Só esclarecendo pra vocês Que realmente tem muitas informações Que aprovam que o Midas Ele vai estar voltando muito em breve E eu acho isso uma parada positiva Porque eu particularmente Gosto bastante do Midas Né? Mas enfim, né? Pra ficar ligado aí Que ele pode voltar com tudo Já no capítulo 4 E olhem só, manos Agora, mandando de assunto Eu quero falar a respeito De um novo item Que foi descriptografado E eu estou falando Dessa tela de carregamento aqui, né? Que pertence ao conjunto Aí do Piclis Do Rick and Morty Sabe? Só que é o seguinte, tá? Esse item Provavelmente vai ser Uma recompensa de graça Pra quem já tem a mochila Na conta Olhem só o que o Anzitz comentou aqui A tela de carregamento Foi descriptografada Para que seja vendido Junto a um pacote Com a mochila Do Rick e Piclis Dada gratuitamente Nas tarefas Ordem Pituosa Acredito que quem já possui A mochila Resgatará a tela de carregamento De forma gratuita Na loja Então não é confirmado Mas acho que sim, né? Porque a mochila Foi uma recompensa De desafios Quem pegou a mochila Acho que vai ter direito De pegar a tela de carregamento Quando os itens Chegarem na loja Mas enfim Se tiver mais informações Eu vou estar comentando Aqui com vocês também E outra coisa interessante Manos é que lá no Japão Aparentemente Começou a ser divulgado O modo criativo 2.0 E essa divulgação No caso está sendo feita Aí na vida real mesmo Tá ligado? Em metrôs por lá Não sei qual cidade do Japão Mas essas imagens Já foram compartilhadas Aí na comunidade E só um detalhe Não sei se eu falei Aqui no canal Mas o modo criativo 2.0 Aparentemente Não vai ser lançado Junto com o capítulo 4 De acordo com desenvolvedores Da época Que vai chegar um pouco depois Vai chegar no início do ano que vem Talvez não deu tempo Da época de fazer Tá ligado? Porque vai ter um novo capítulo Um novo mapa chegando Muitas coisas novas Realmente Acho que a gente tem que dar Um desconto pra eles Porque o modo criativo Ser lançado junto ali Ia dar muito trabalho pra eles Pelo jeito vai chegar Só no início do ano que vem E eu acho que esses teasers Aqui do Japão Vão acabar chegando Em outros países também Afinal Porque Games Acho que vai investir também Nesse anúncio aqui Do criativo 2.0 Porque como já falei pra vocês Vai ser uma parada Completamente nova Muito insana Então tá aí Outra notícia boa Que era ativo 2.0 Chegando Já no início De 2023 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente embaixo Na sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Pra você ficar ligado Então que todo dia Epic Games Tá compartilhando imagens Com algumas skins E geralmente Essas skins Estão aparecendo nos vídeos Que a Epic Games Também tá compartilhando Será que esses personagens Vão ter alguma relação Com o evento ao vivo Eu acho que não Tá ligado Porque são personagens Muito aleatórias Tipo o Panqueca O Inferno O Fofo A Ruby Não vejo motivo De eles serem importantes No evento Mas enfim Se você tem alguma teoria Que prova que eles podem Ser importantes Fica à vontade Pra comentar aí embaixo A minha opinião É que são apenas skins aleatórias Que a Epic Games Tá colocando aí E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão Também Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos E novidades bem interessantes Aqui do final do capítulo Saber também Que na próxima temporada Vai chegar muita coisa nova Tudo indica Que pode ser que motos Sejam lançadas Talvez não no início Mas durante o capítulo 4 Animais aéreos também Como eu falei pra vocês Eu acho que eu vou estar Postando um vídeo Daqui uns dias Falando tudo que a gente sabe Do próximo capítulo Reunindo todas Essas informações Mas enfim É o que a gente sabe Realmente o próximo capítulo Vai chegar com tudo aí Cheio de coisa nova Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau